Olha, as informações, mulher é presa na BA093, ela vinha de Aracaju, meu irmão, de Sergipe para a Bahia, hein? Entrando na Bahia com 210 mil reais em cocaína. Estava vindo quando foi presa na BA093, ela agora vai ter que responder aqui na Bahia, hein? E o homem é preso, o homem foi preso pela polícia com drogas no parque Costa, ali da Capivara, ali perto do rio Capivara, no bairro novo. Ele foi preso com muitas porções de maconha, já está aqui na 18ª da delegacia. Em Guanambi, sudoeste da Bahia, a polícia está investigando um caso de estupro contra uma criança, rapaz. A polícia não quer dizer, não deu a idade da criança e também não quis dizer ainda sobre o acusado, porque ela já tem mais ou menos uma noção quem é o acusado e está terminando de investigar para poder prender. Em Lauro de Freitas, a polícia recuperou o veículo vermelho de placa OKV 0453. Estava com três elementos tentando invadir uma residência em Lauro de Freitas. Eles fugiram, atirando contra a polícia. Ninguém ficou ferido, os bandidos conseguiram fugir. Só as informações, hein? Direto aqui da 18ª Delegacia, em nome do grande ouvidor de Camarçari, Zé Dupão, trabalhando muito na Casa do Trabalho. Alô, Zé Dupão. E Santiago Gás. Joilso está lá no Parque Verde, hein? 71991-88105. Santiago Gás. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199. Alô, Ivanaldo. E arroba semivariedade, primeiro piso do Centro Comercial de Camarçari, 7198706-6063. Grande Cícero e Cine Borracha. Alô, José Pereira. Alô, Edmar. Alô, Xerma. Toda a equipe aí. Cine Borracha é filiado à CUT, meu irmão. Trabalhando muito essa equipe aí. Abração do pessoal da Continental e da Bristol. Só as informações. Direto aqui da 18ª Delegacia. Acesse www.baepolitica.com.br. Segue você daí. E aí E aí E aí Obrigado.